Olá amigos da Boc News TV, nós estamos iniciando mais uma edição do Jornal em Foque e recebe hoje, com muito prazer, o arquiteto Bechar Abdala Pestana Neves, que é o presidente do CONDEPASA, o Conselho de Desenvolvimento do Patrimônio Cultural de Santos. Eu gostaria de iniciar essa entrevista, arquiteto, falando um pouco a respeito da tese da flexibilização do tombamento de imóveis históricos em Santos. Como anda esse projeto? Quais são as possibilidades e as tratativas referentes a essa flexibilização? Obrigado pela presença, Bechar. Bom dia, Chico. Muito bom estar aqui com vocês. Bom dia a todos que nos acompanham. Eu gostaria de, inicialmente, colocar, Chico, que a legislação que estabelece o regramento para a proteção dos imóveis em Santos, imóveis que têm interesse cultural, interesse histórico, arquitetônico, foi uma legislação aprovada em 2003, que é referente ao programa Alegra Centro, que pega um acervo considerável de imóveis na cidade. Essa legislação, ela já completa, agora, 12 anos. Ou seja, como toda legislação, passado mais de uma década, mais do que necessário é uma revisão de todo esse procedimento. Analisando aquilo que deu certo, e a lei realmente se mostra uma lei vitoriosa, uma vez que nós temos números que comprovam um avanço significativo, o quadro, eu digo sempre o quadro que nós encontramos hoje no Centro Histórico da cidade, comparado a 25 anos atrás. Tivemos ganhos, sem dúvida alguma. Agora, muita coisa não andou, muita coisa acabou não conseguindo ter os resultados que nós gostaríamos. Então, essa revisão é fundamental, ela é necessária. E é nesse sentido que a Prefeitura de Santos, através da área técnica competente, que é a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, está realizando a revisão dessa lei. Nós, no Condepaz, aguardamos, na realidade, essa minuta, para que a gente possa discutir em cima dela. Mas, basicamente, ela trata, na verdade, de uma reavaliação do programa como um todo, porque, principalmente nas bordas, na região mais próxima ao Paquetá e do Valongo, nós temos ainda um conjunto que precisa ser tratado, melhorado. Então, nessas regiões, nós deveríamos, principalmente aí, termos algumas mudanças. No sentido da flexibilização? Sim, para que a gente consiga, o que sustenta, na verdade, o programa de revitalização, é o adensamento, tanto na região do Valongo como no Paquetá, onde novos empreendimentos poderiam surgir, porque estariam fora da área de proteção, e trazer cada vez mais gente para utilizar os recursos da região central histórica. O que nós pretendemos, nessas regiões, mesmo dentro da área de proteção, mas mais próxima dessas áreas de adensamento, no Paquetá e no Valongo, nós termos uma flexibilização no sentido de ampliarmos, talvez, os níveis de proteção que nos dêem uma flexibilidade maior. E nós temos, viu, Chico, muitos colocam que na região central histórica não é possível construir nada, nenhum prédio alto. Na realidade, já em 2009, nós trabalhamos na ocasião, no governo do prefeito João Paulo Tavares Papa, numa flexibilização naquela ocasião, em que edifícios de até 10 pavimentos, 35 metros de altura, poderiam ser construídos. No centro histórico. Hoje nós temos 146 imóveis, onde é permitido verticalizar até 10 pavimentos. Muitos desconhecem isso. O próprio empresariado não conhece o potencial que ainda tem. Então, esse é um mecanismo que já está lá, já está aprovado, e é importante ser utilizado. Certa forma de flexibilização já naquela época. Sim, isso nós já fizemos em 2009, mas agora resta essa segunda parte. Agora, arquiteto, veja, Santos tem, se não me falha a memória, 53 edificações e imóveis tombados. E agora o CONDEFAT, que é o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico Arquitetônico Turístico do Estado de São Paulo, quer tombar outros 56 imóveis, ou seja, 56 chalés. Chalés das imediações do bairro do Imbaré, Aparecido, Estuário, enfim. O CONDE PASA, que é o Conselho Municipal, até onde eu sei, é contra essa tentativa do CONDEFAT, que é o Conselho Estadual. Por quê? Porque nós entendemos, Chico, que esse mecanismo de proteção aos chalés não é o adequado. Nós não somos contra manter determinados chalés, preservar determinados chalés. Mas, primeiro, não 56. Isso parece um número muito elevado. Se hoje, como você mesmo colocou, nós temos 53 imóveis tombados em Santos como um todo, significaria mais do que dobrar essa listagem que nós temos, o que é um absurdo. E tudo com um único modelo, que é o dos chalés. Ora, nós entendemos que não é por aí. Nós entendemos que, primeiro, o número pode ser muito menor do que esses 56 que o CONDEFAT apresenta. Segundo, o tombamento não é o único instrumento de proteção, e, principalmente, nesse caso, não é o melhor. Então, nós também trabalhávamos, desde 2008, nós trabalhávamos um projeto, Prefeitura de Santos, naquela época eu como secretário de Planejamento, com o Depasa e Ministério Público Estadual. Juntos, nós construímos um programa de revitalização para esses chalés. Significa criar mecanismos de incentivo fiscais a eles. Isso é fácil, não precisa mudar a lei nenhuma, já está aí. Nós temos hoje a opção de dar níveis de proteção para esses imóveis, caracterizá-los, gravá-los como de interesse histórico, e, com isso, eles ficam aptos a receber incentivos fiscais. Esses que teriam, eventualmente, interesse, os proprietários que tivessem interesse em entrar no programa, poderiam obter os incentivos fiscais e, mais, as tratativas que Prefeitura, com o Depasa e o Ministério Público, estavam tendo com a Caixa Econômica Federal, no sentido de trazer recursos para o financiamento das obras de recuperação desses chalés. Alguns proprietários, naquela ocasião, cerca de cinco, seis proprietários, já demonstravam interesse em manter isso. E, mais do que isso, jamais trabalharíamos a preservação desses chalés isoladamente na área plana do município, que é uma área de grande especulação imobiliária, onde você encontra os chalés, muitas vezes, entre dois edifícios altos, não caracterizando um conjunto. Para nós, entendíamos que, sim, deveria ser mantido conjuntos de chalés aí na região dos morros, onde associaríamos um programa de visitação pública, através de um programa de turismo, que hoje a gente tem em várias cidades brasileiras, usando todos os recursos que temos. Ou seja, os proprietários ganhariam incentivos fiscais, ganhariam a oportunidade de um financiamento subsidiado para fazer a reforma do seu chalé, fariam parte de um roteiro turístico da cidade de Santos. Só aquele chalés que os proprietários tivessem interesse em fazer. Muito menos traumático, muito mais eficiente. O jornal Boc News, na sua penúltima edição, trouxe uma ampla reportagem do colega Tales Galvão a respeito dos chalés, dessa polêmica em torno dos chalés, essa tentativa de tombamento por parte do Condefat. E o senhor disse ali, nessa entrevista, nessa matéria, arquiteto Bechara, o senhor com o presidente do Condefat, que o senhor é contra o tombamento, mas a favor da preservação mediante um acordo com os proprietários. Como é que se pode preservar um imóvel como um chalé, por exemplo, sem que o proprietário tenha o direito, por exemplo, de vendê-lo, se for o caso? Veja, Checo, o tombamento, que nós não recomendamos nesse caso, ele não tira o direito de propriedade. O imóvel pode continuar sendo vendido, alugado, transferido, sem problema algum. Mas quem compra teria interesse em adquirir um imóvel preservado. Então, mas por isso que a proposta que eu expliquei agora é no sentido de criar um programa de incentivos fiscais, de financiamento subsidiado da Caixa Econômica Federal para a recuperação dos chalés, e só vem para esse programa o proprietário que tem interesse. E nós temos vários, porque há proprietários, sem dúvida nenhuma, onde o chalé é a única propriedade, é uma herança de família, ele precisa daquele imóvel, precisa vender, precisa derrubar, precisa fazer negócio. Nós compreendemos, mas existem alguns proprietários que têm uma ligação muito mais afetiva com aquele imóvel e pretende preservar o imóvel. Esse imóvel associado ao programa de preservação, com os incentivos, com o financiamento e com o roteiro turístico da prefeitura, aí sim seria um grande negócio para ele, mantendo o imóvel dele e abrindo o imóvel dele à população. Ou seja, preservar não é tombar. Tombar é apenas um instrumento, no meu entendimento, muitas vezes até ultrapassado. Temos outras formas, sempre pactuando com o proprietário. Aqueles que querem, vêm. Os que não têm interesse, não me parece justo nesse momento trazer. Agora, arquiteto, nessa linha de raciocínio, não lhe parece que seria mais lógico que o poder público, valendo-se do poder de arbítrio que dispõe, expropriasse o imóvel de seu interesse, ao invés de tombar? Porque ele tomba o patrimônio, não permite que o proprietário venda, negocie, reforme. Aliás, cobra do proprietário uma série de medidas no sentido da preservação e tem, no máximo, uma isenção, tipo do IPTU, que às vezes é insuficiente para cobrir as despesas decorrentes da preservação daquele imóvel. Não lhe parece que seria mais lógico, já que o poder público tem interesse, que exproprie e depois o proprietário vai brigar pelos valores do em juízo? Veja, Chico, a expropriação desses imóveis, desapropriá-los, significa a necessidade de um recurso que as prefeituras, no Brasil como um todo, não têm. Não há isso. Então, é preciso uma correção nessas questões que são colocadas. O tombamento é um instrumento de proteção como existem outros. No caso de SANS, a gente tem os níveis de proteção estabelecidos na própria lei de usurpação do solo. É um outro mecanismo. Mas, veja, não é correto a gente colocar que ele só tem o incentivo da isenção do IPTU. Eu não sei, a maioria das pessoas, infelizmente, desconhecem. E aí é muito culpa, inclusive, do poder público, que não divulga melhor isso. A gente trabalha muito, mas, infelizmente, a gente tem pouco tempo para divulgar aquilo que a gente faz. Mas é necessário. Nós temos hoje até sete incentivos fiscais. E essa possível perda que você coloca de um proprietário que tem um imóvel protegido... Ele é obrigado a pintar o imóvel de cinco em cinco anos. E, às vezes, o custo disso é muito elevado. Mas ele tem os sete incentivos fiscais. Primeiro, ele pode realizar uma obra totalmente no imóvel sem custo nenhum para ele, porque em Santos há a verba de patrocínio, onde ela é subsidiada através de parceiros que entram e que descontem o imposto que pagam para o imóvel que está sendo colocado. Esse é um dos mecanismos. Tem a transferência do potencial construtivo, que para o mercado imobiliário vale muito dinheiro, que é você não permite construir, porque você não vai permitir derrubar o imóvel e construir um prédio mais alto, mas você permite vender esse potencial para outro local. Aí você tem isenção de IPTU, isenção de ISS da obra, todos os totais, isenção de ISS da atividade econômica do imóvel, isenção do ITBI que ele tem na compra ou venda do imóvel. Ou seja, a somatória dos sete incentivos fiscais é muito recurso. Mas isso é se ele conseguir vender, né? Porque se ele não conseguir vender, não tem vantagem nenhuma. Não tem, lógico. Se ele não conseguir vender, ele vai morar num imóvel onde a manutenção dele está sendo subsidiada. O IPTU dele ele não paga. Ele é obrigado a preservar, secretário. Qualquer? Há depoimentos de proprietários que dizem que gastam muito mais para pintar a casa, mesmo que seja do lado de fora, só a parte externa para preservá-la, do que propriamente o que ele possa eventualmente ter de vantagem. Veja... É difícil. Eu acho que o Poder Público deveria refletir um pouco mais, secretário, a respeito do imóvel antes de tomá-lo. Ou seja, quer ficar com o imóvel, pague por ele. Pague por ele. E pronto, resolve-se o problema. Chico, por isso que nós... Agora, não há dinheiro. Não há dinheiro, enfim, que crie-se dotações específicas para isso. Por isso, Chico, que... Jogar em cima do proprietário, essa é a discussão central. Não, mas por isso que, primeiro, é preciso entender que nós não estamos no Condepaga, no órgão municipal, defendendo o tombamento. Não, sim, evidentemente. Segundo a questão, os incentivos fiscais, os proprietários dizem que não cobre porque na cabeça deles é só isenção de IPTU. Eles não conseguem fazer a conta de todos os incentivos que têm. Mas o ITBI só vem se você vender. Se você não vender... O ITBI é um item, é 2% do imóvel. O ISS, você conseguiu uma reforma subsidiada. Não é tão simples assim. Não, o ISS, olha, veja, isso é preciso explicar. Qualquer cidadão que tenha um imóvel em qualquer lugar da cidade, pode ser no Gonzaga, no Boqueirão, na ponta da praia, ele é obrigado a manter seu imóvel. Se o seu imóvel ficar ruim, ficar em estado ruim, a prefeitura vai lhe intimar para fazer as necessárias obras. A diferença do imóvel protegido é que ele será chamado para fazer as necessárias obras, mas ele poderá obter até sete incentivos fiscais. Coisa que o outro proprietário não tem. Ele é obrigado a manter, mas ele não tem os incentivos. No entanto, ele tendo esses incentivos fiscais, ele tem oportunidade ou de vender o imóvel, que ele pode vender, alugar, ele pode alugar, ou até mesmo utilizar o imóvel. Agora, o que a gente vem levantando é que as pessoas desconhecem os incentivos que existem. E a questão de preservação hoje, nós temos hoje muito mais uma administração pactuada disso. Você pode perceber que os últimos tombamentos do Condepasa, no caso da Igreja Catedral, foi solicitação da própria Cúria. A Igreja Anglicana também... Eu me refiro, secretário, à propriedade particular. O potencial construtivo, se eu estiver enganado ou errado, por favor, me corrija. É quando se trata de um imóvel que tem uma área muito grande. Se for um imóvel pequeno, não tem potencial construtivo que ele possa negociar com um empresário do setor. Às vezes, são casos e casos. E, de repente, tomba-se um imóvel sem muito critério. Não, mas tem, veja, os incentivos... Eu não me refiro exatamente à sua gestão, enfim. Mas o fato é que há imóvel em Santos que, muitas vezes, não tem tanto interesse histórico, arquitetônico e, no entanto, são tombados. Mas, veja, primeiro, é preciso compreender que, quando você tem um processo de tombamento, que já ficou muito claro que não é um instrumento que eu defenda, uma vez que eu entendo que ele é ultrapassado, mas ele é legal. Previsto no Estado da Cidade, previsto na Constituição Brasileira, previsto em todo do ordenamento legal. E ele dá, em dois momentos do processo, no início e no final, a possibilidade do proprietário solicitar uma revisão daquilo. Ele pode contestar o tombamento. Tem casos de imóveis em Santos, emblemático, que faz parte, inclusive, da matéria do Boc News, que é um imóvel da Conselheiro Nebre. O Conselheiro Nebre é número 680, do senhor João Carlos de Souza. Ele foi buscar, inclusive, Chico, a justiça para buscar os seus direitos. Ele perdeu. Perdeu totalmente. A justiça confirmou que o imóvel dele era merecedor da proteção. A própria justiça. Então, veja, que é possível a pessoa não gostar daquele instrumento, não querer o tombamento, lógico. Agora, o que nós estamos levantando é que o tombamento não é o único instrumento. O Condepasa hoje trabalha com outras formas e as pessoas precisam, antes de conhecer, antes precisam conhecer um pouco melhor do que a legislação apresenta. Não, sem dúvidas. Isso compete à Prefeitura. Porque não há hoje a compreensão. Mas, da mesma forma como a legislação disse que a lei disse que o tombamento do caso desse imóvel é correto, também se poderia pensar em modificar a lei e estabelecer como um gravame ao poder público, já que tem interesse no imóvel, pague por ele. Exproprie esse imóvel e cuide do imóvel. Este é o papel do poder público. Afinal, será um imóvel para o público. Ah, mas os municípios, o Estado e a União não têm recursos para tanto. Ora, meu Deus, nós também não temos recursos para muitas coisas. A saúde poderia ser muito melhor no Brasil, a educação poderia ser muito melhor no Brasil. Ah, mas não tem recursos. Da mesma forma, quer expropriar, quer ficar com o imóvel, pague por ele. E assim resolve-se o problema do cidadão. Secretário Bechara, nós já estamos aproximando o final do programa. O programa passa muito rápido, principalmente quando os convidados têm o que dizer, como é o caso do Bechara Abdala Pestana Neves. Há uma questão que eu gostaria da sua avaliação mesmo, que rápida, é a questão da lei de uso e ocupação do solo de Santos, que está passando por um processo de revisão. O senhor é um especialista nessa matéria. Qual é a sua avaliação a respeito da proposta que está tramitando e participando de audiências públicas e será certamente encaminhada em breve à Câmara Municipal? Bom, Chico, primeiro uma correção. Ainda não está em audiências públicas. Não começaram? Ainda não começaram. Mas está sendo discutida em determinados setores. Internamente no CMDU, que é o Conselho de Desenvolvimento Urbano. É uma proposta, uma nova modelagem, onde eu fico muito preocupado, principalmente com o momento que a gente vive. Porque se já não bastasse o momento que o país atravessa, em especial a construção civil, que hoje está sofrendo muito com esse novo modelo, com essa recessão, porque o país passa, nós ainda temos outros mecanismos técnicos que ainda agravam essa situação. Como, por exemplo, a mudança do gabarito que nós teremos em toda a região do centro por conta da área de aproximação do Comar, da base aérea de Santos, que vai dar uma redução de mais de 30 metros da altura dos prédios na região central histórica. Então, veja, toda a modelagem que a prefeitura estava construindo, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano estava construindo, era uma modelagem muito polêmica, muito complicada, porque existiram, sem dúvida, alguns avanços na minha visão, alguns avanços, mas trazia no corpo da proposta como um todo problemas muito graves, no meu entendimento, nesse momento. Agora, com esse novo quadro da construção civil, onde a gente tem um quadro de recessão enorme, associado a essa mudança em toda a área do Comar, onde ele está regulamentando, eu acredito que a proposta precisa ser muito repensada, totalmente reavaliada, no meu entendimento, antes que ela efetivamente saia. Vamos ver o que eles entregarão para o CMDU, o que irá para a audiência pública, mas nenhuma audiência pública ainda vai realizar. Quer dizer, nos próximos passos, esse projeto vai ao CMDU, e daí vai às audiências públicas e, por fim, à Câmara Municipal. Sim. É provável que somente no ano que vem nós tenhamos a votação da... Porque nós teremos que ter várias audiências públicas, porque nós tivemos, na última revisão que nós fizemos em 2011, nós tivemos 61 reuniões públicas. Nossa. 61. Audiências formais foram 11. E as demais áreas, reuniões abertas a toda a população. Veja, é sempre... Sem falar na discussão na Câmara. Exato. E fora todo o processo de discussão na Câmara e as audiências que a Câmara produziu. Então é um processo longo, democrático e é bom que seja, porque mexe com a vida de todos nós. Sem dúvida nenhuma, dá maior importância a essa discussão a respeito da lei de uso e ocupação do solo de Santos. Secretário Bechara, teremos muito mais a conversar, o senhor sabe, mas somos limitados pelo tempo e, infelizmente, estamos chegando ao final desta edição do Jornal em Foque, que recebeu hoje o presidente do Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Santos, arquiteto Bechara Abdala Pestana Neves. Muito obrigado, secretário, pela sua presença aqui no Jornal em Foque, mais uma vez. Eu que agradeço, Chico. Estou muito feliz aqui com as novas instalações e com a nova plataforma, que é muito bom. E estou sempre à disposição para os esclarecimentos que forem necessários. Obrigado pela oportunidade e obrigado a todos que nos acompanham. Muito obrigado, secretário Bechara. Muito obrigado a todos os nossos internautas que nos acompanham aqui pela Boc News TV. Obrigado e até a próxima edição do Jornal em Foque. Obrigado.